Anteriormente em Out Offline, o moleque com fone de ouvido tenta escapar de um mundo cruel, dominado pelas máquinas e pelo jogador de economia cerebral que demora em resolver coisas simples. Isso aqui não vou falar não, hein? Será que o moleque sobreviverá? Não perca! Não conseguiu! Não conseguiu! Ah, não! Caraca, não! Não terminei tudo isso aí, não! Não vai dar não! Não deu! Estou tapado! Eu acho que lá não deu! Já não deu! Para o qual mirar lá não deu! O Joshic? Tem chance! Caraca, mirar não! Caraca, é muita cagada! Ah! Quase foi! Caraca, é muita cagada! Não, 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 o Joshic não dá! Ele não corre! Corre mais do que assim! Deixa eu agora dar! Deu! Ah, mulher! Ah, mulher! Ah, mulher! Eu tenho que fazer! Atravessou, cara Tchau, hein Caraca Vai prender ele Ah, não dá para não sobreviver aqui não Adeus parceiros para me ajudar Prevido parceria, amigo Caraca, mano Isso aí lembrou ler o Nightmares, hein Boa arte, maneirão Eu gosto de coisas mais desenhadas, cara Igual Ultraman do Netflix, né Seriado Sei lá, quando fica muito 3D demais Acho que desenhado é mais bonito Apesar que a primeira temporada do Ultraman É maneira A segunda virou zona Aí Tem 10 Ultraman agora Ah, não dá não A arte, cara A arte é muito parecida com o Rory Muito parecida Ah Ih, rapaz Aqui está tudo cheio de Natureza, né A vida está voltando Não A vida é do jogo A vida real, não sei não Aquecimento global Aquecimento global As geleiras para o saco Estão nem aí para nada Merda Nem para separar o lixo O pessoal sabe Nem para separar o lixo Ninguém quer nada para o nada O futuro O cara fala assim Não O cara fala assim Vai ter um filho Vai ter um filho Mas o cara nunca separou o lixo Não está nem para o filho O mundo aí O filho vai estar num mundo cheio de lixo Tudo errado As pequenas coisas Não tem que ser Tem que ser falada Cara, é muito ruim isso aí Não dá não Caramba É muito ruim Tem que ajustir Mais mouse Senão não vai É muito ruim Não fala nem se tem capítulo 1 ou 2 É mais fácil para fazer o gameplay Ué, e aí, faz o que? Isto Muito biito Muito biito Já falei isso para você O jogo é bonito O jogo é biito demais O jogo é biito demais Cadê? Vou pegar embaixo Aí, começou Ih Foi Caraca Caraca, morreu Ah, Indiana Jones Foi a experiência A experiência é tudo Desculpa Foi o que deu para fazer A minha Minha pequena e humilde Sonosh Plastia Caraca, não vai não Mano O Justic Agora vai Vai Não vai Ele não consegue Ele não consegue Fica doidão o Justic Lá E a Falar assim A Nerdmonks Acertou em 100% Mas tem que jogar Mas tem que jogar com o mal do Justic Aí não Aí tu quebra Vou dar 90% O jogo 10% Está meio ruim Isso está meio ruim Ai Para que você está morrendo Não vai Não vai Vai Não vai Não vai Fica doidão Coisa chique Desconfigura Sei lá Ah Meu Deus É o teclado mais um mouse Ah Fiz certo Amigo O pulo dele é pior do que a Lara Croft E o pulo da Lara Croft O Tomb Raider O pulo dela é maior do que o do Spider-Man O pulo dela é maior do que o do Spider-Man Ih O bicho transforma a natureza O que era O que era Não lembro o que era Transformou as joaninhas em aranhas Olha isso aí Que bom Obrigado Ainda Tinha que fazer pra cá Não sei se tivesse uma E por ali não Tinha nem arriscado Cara não pula isso aqui Pelo amor de Deus Caraca cara, não dá não Aqui, aqui, eu acho que aqui dá Caraca, nem precisava Ih, você deu tchim tchim? Vai Você me tapar de Jesus Jesus Oh Jesus Where are you from? Rio, Canada, maybe Taiwan Meu Deus cara, que inexação Isso ai é eu jogando Battlefield Joga granada Joga granada Tem uma porta aqui Eu tenho que jogar granada na porta Para jogar nos caras Eu consigo jogar granada Aqui na lateral da porta A granada volta e eu me mato Eu não posso jogar jogo de guerra Ai Caraca, isso aqui é só cagado Essa estrutura é cagada Reflexos Cara, o jogo é muito bonito Só isso O que você quer que eu faça? RB, vamos lá Vai lá em cima E cara, tua mira é boa hein X? Ah, por que X? Ah, tem tempo Ah, tem tempo Não precisa brincar X Tá Entendi o que é o X Porra, tem que ter Aí, ferrou Tem tempo Tem que botar ali e subir Ah, tranquilo É brincadeira Vamos ver se dá tempo Ah, tá Tem que jogar mais embaixo Ah 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 Nerd monkeys Que? É cara, mas acho que não vai dar não Dá não, não tem tempo Aí sim Ah E aí, cadê que... Até que ele pula alto, mas... Fica a K2 Ou pode ser mais pra cima, né? Entendeu? Acho que mais pra cima não vai não Ah, pelo amor de Deus, seu burro Ah não, esse é do tempo, né? Jesus Vai meu filho, dá tempo O que eu tenho que fazer antes? Ajuda aí, mano Ajuda aí, cara Não vai dar não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acabou Ah, pelo amor de Deus Ele não ajuda Falta pouquinho Pouquinho aqui Caraca, isso me irrita, hein? Cara, mas não dá pra subir Não dá pra subir Não dá pra subir, muito alto Cadê a Lara Croft dando pra seguir ela? Vai Ih Ainda fiquei Jag Caraca Caraca, não vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aqui ó Que vai, hein? Vai Pode ir para as Olimpíadas, porque tu é tão caro, olha lá, sua ranta, a Cimanta, que isso cara, Jesus, vai, agora vai, agora vai, Não pode não, se tu tirar da calibração, Deus, Jesus, caraca, não dá não é, tem que ter outro, não é possível, uma pedra não, Qualquer lugar que ele faça, ele tem tempo, Será que você vai atacar, você vai atacar, deixa eu ver, aqui não tem tempo, nossa muito burro, não tem tempo ali, mano, Ah tá, caraca, muito burro, boa, aqui não é burrice, aqui já é a sacanagem da Nerdmonk, agora ferrou, olha lá, não, Não! Não taia vós uns aos outros Meu, Meu Deus! A SWCC Ah, pelo amor de deus E agora eu não volto Caralho, encantíssimo Você é uma âmplica Eu sou uma âmplica Vai, agora vai Com fé Com fé eu vou Ah, agora vai, não é possível Meu deus Haja paciência As esposas do jogo são muito interessantes Olha, foi merda Não acaba o tempo Caralho Ai Ai Eu pensei que morria ali Morre E ai Cadê que vai Vai um Vai dois Ai, pensei certo Tem O negócio é bem lesado Meu deus Caralho 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 Meu deus O prêmio ANTA Out Offline Vai meu Isso ai mora Isso ai Haja paciência Eu pensei Hum Acho que aqui dá Meu deus Acho que esse é impossível Ah Pelo amor de Deus Meu deus Meu deus Ouro ANTA Um negócio besta desse Tá Obrigado Obrigado Que besteira Caraca Inacreditável Estou inacreditável Isso É Vê se não faz besteira agora Vígito Um milagre Eita Vai 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 É Isso seria Último Ah, tem que pegar o x ali então Pegar o x Ele chega ali Ataca num Acho que é isso É É É É É Caraca Não sei nem contar o tempo de jogo Cadê o tempo ai Isso Nossa Eu não faço o que? Amigo rapaz Amigo meu A natureza se revelando ai ó Ó Muito bacana Tem até uma luz batendo na minha cara agora Eu acho que já deu hein Vamos ver quanto deve É, eu vou parar aqui Achei Achei o jogo sensacional E vou continuar fazendo gameplay Depois comenta ai Foi legal o gameplay? Foi meio tapadiço esse gameplay? Foi bacana o gameplay? É Quem vós fala é o Junior Dá uma curtida na nerd até o caroço E até a próxima Show de bola Tem um Tchau 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 Obrigado.